Como gerir a sua equipe de RH? Às vezes a gente sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, então vim aqui trazer para você algumas dicas para que você tenha um time de alta performance dentro de RH. Você já deve ter conhecido um líder de RH com dificuldades de gerar uma boa integração entre os membros do seu próprio time e fazer com que essas pessoas, juntas, tenham o melhor resultado. Talvez até você mesmo seja essa liderança, certo? E quantas vezes a gente não sonha com aquele oásis no deserto, aquele momento em que você olha para a sua equipe e ela está funcionando como um relógio suíço. Tudo alinhado, trabalho em equipe, harmonia, resultado. Para isso não existe uma fórmula, mas eu vou te dar três dicas que vão te ajudar a conquistar esse oásis que a gente tanto almeja. Primeiro ponto, promova a maior integração possível entre as pessoas do seu time. Isso significa ter abordagens com o objetivo direto de falar sobre a vida das pessoas, suas viagens, carreiras, lazer. Quer dizer, falar sobre a vida das pessoas pareceu estranho, né? Não é fofoca, é trazer as pessoas e falar ali entre elas mesmas. Começa a reunião da equipe perguntando como foi o seu fim de semana, se a pessoa está retornando de férias, pede para ela contar um pouquinho como foram as férias. Mas fazer isso um por um, fazer com que todo mundo fale e participe dessa conversa inicial. Faça isso toda semana e você verá que um clima de camaradagem vai melhorar entre eles. Segundo ponto, integre as pessoas. Tenha uma pauta enxuta para essa reunião de time e pergunte para cada um. Queria que você trouxesse para mim um exemplo da semana passada em que você interagiu com outro membro de equipe em que alguém te ajudou semana passada. Conta para a gente que situação foi essa e como essa pessoa te ajudou. Isso vai fazer com que as pessoas entendam que você espera que elas trabalhem juntas. E se perguntar, se você perguntar isso toda semana, as pessoas farão um esforço maior para procurar oportunidades de se apoiarem. Afinal, a gente já sabe, aquilo que vai ser perguntado para a gente ou cobrado, de certa forma, a gente não quer falar ah, não, não interagi com ninguém, ninguém me ajudou semana passada. Então, você vai criando aí uma expectativa em relação a essa interação. E o terceiro ponto, quando tiver um assunto importante, roda a mesa inteira e pergunte um a um a opinião das pessoas sobre aquele tema. Ouça a visão de todos, estimule para que eles formem uma análise crítica, para que eles tenham opinião própria e, com o tempo, esse debate será cada vez mais relevante e natural. É possível atingir uma integração de time e alta performance, mas só se você tiver intenção e agir em prol desse resultado. Começa logo na próxima reunião de equipe e compartilhe aqui os principais ganhos que você espera obter. Sound. Transformation Insights.